Música Muito bem galera, vamos então para a luta semiprofissional Luta essa que vai no cinturão da categoria semiprofissional até 71 quilos Onde eu vos apresento o atleta do Córreo Vermelho Representante da equipe da Bielópolis de Senhoras e Senhores, recebo Leandro E para enfrentar o maior parte da Bielópolis de Senhoras e Senhores O meu nome é Azul, que é o presidente da igreia, o que vai ser o terceiro é ele. O que é isso? 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 O que é isso?